O Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, responsável por 73 escolas nos 15 municípios da área de abrangência, realizou o encontro com diretores no SESI aqui em Pato Branco. Também participaram secretários escolares e assistentes de município. O principal tema em debate é a distribuição das aulas. A partir do dia 22, segunda-feira, até o dia 31 de janeiro, o trabalho será realizado nas escolas. Nós temos vários níveis de distribuição, que são os professores que estão lotados nas escolas, os professores que estão lotados nos municípios, as aulas extraordinárias, os professores que vêm de outros municípios e de outras regionais para o nosso núcleo trabalhar aqui e, em último momento, os professores PSS que são contratados em regime especial. A intenção deste encontro é tirar as dúvidas para receber professores com as aulas devidamente definidas. Nós temos 37 novos profissionais, 35 deles já tomaram posse e exercício. Então, são mais professores na rede. Aqui no nosso núcleo nós tivemos esses 37. No estado, são 1.200 profissionais. E o secretário de Educação, Rony Miranda, já informou-nos que até maio ele quer chamar mais mil profissionais na rede. Nós temos aqui no nosso núcleo de educação vários que são novos, que nunca tiveram na rede. Então, são mais professores que entram no quadro, além de outros contratos PSS. Nós temos três editais vigentes, os contratos foram prorrogados e temos mais um novo que a gente tem a possibilidade de chamar. Então, a gente gostaria e quer muito, anseia por isso, que nós tenhamos todos os professores já na sala de aula dia 5. Antes disso, até no dia 1º e 2º, que eles terão os dias de estudo e planejamento nas suas escolas, gostaríamos que todos estivessem lá nas suas instituições para que, já no dia 5, recebessem todos os alunos nas suas aulas com um trabalho já bem efetivo. Marcelo chama a atenção dos pais que ainda não confirmaram as matrículas e daqueles que vão estudar à noite no ensino médio. Se não houver matrículas, o ensino médio noturno pode fechar em diversas escolas. É importante essa confirmação de matrícula junto ao sistema, no caso, que seria na área do aluno, e caso não tenha essa possibilidade, ir até a instituição de ensino para que confirme essa matrícula. Ou alguns alunos ainda que tenham necessidade de ir no ensino noturno, que procurem as escolas que ofertam o ensino noturno, para que a escola possa abrir. Nós precisamos de número de pessoas, número de estudantes que tenham essa necessidade, para a gente poder solicitar essa autorização para a Secretaria de Educação. Então, os alunos normalmente do noturno esperam até o último momento, já iniciar as aulas, e isso fica muito prejudicial para nós da rede, porque afinal os professores, se as turmas estiverem abertas com o número de alunos, já na segunda-feira eles podem escolher essas aulas e optar por essas turmas no noturno, que muitos deles preferem esse ensino noturno para trabalhar.